Galera, eu estou em um jogo muito profissional e vocês vão amar esse jogo e vão amar também esse vídeo Por isso que eu peço a vocês que assistam esse vídeo até o final, vai galera assista Vocês não vão se arrepender, pensa num jogo bom e muito viciante Já vou até deixar o link dele aí na descrição e no comentário fixado pra vocês clicar e vir jogar Vocês não vão se arrepender não hein, o jogo tá muito perfeito E deixa o like nesse vídeo, quem quiser jogos novos e se inscreve no canal hein Falta só um pouquinho pra 1 milhão e 600 mil inscritos Só tem uma coisa que eu não gostei nesse jogo, porque quando ele fica à noite é muito ruim de enxergar mano, olha que jogo escuro Mas fiquem tranquilos, pode ver que a lua tá lá em cima, logo logo ela vai descer e vai ficar de dia E vai ficar muito bonito o jogo e vai dar pra ver todos os detalhes do jogo aqui, tá bom? Vamos nessa que eu tô com 0 moedas e eu tô também com 0 moedas premium Pode ver ali ó, moedas, moedas premium Tô com 0 né, e eu preciso de muita moeda pra ter uma defesa muito forte Pra se proteger das criaturas que vão sair daquele portal ali Ó, se eu apertar aqui próxima wave, pra começar aqui a wave, pode ver que fala que eu tenho que criar um conta gotas O conta gotas é uma esteira aqui que vai puxar a vida das criaturas, entendeu? Vocês vão ver como é que funciona galera Quando eu derrotar uma criatura, a vida dela vai tá vindo pra cá É tipo a alma da criatura né, vai tá vindo pra cá ó, pra essa anteninha preta ó Aí dessa anteninha preta aqui, vai estar saindo aqui na esteira Até cair nesse quadrado vermelho, é onde a gente vai ganhar dinheiro, beleza? Eu vou comprar uma coisinha bem legal aqui, que vai me ajudar bastante Que aí eu vou poder correr muito rápido segurando o shift, beleza? Isso vai me ajudar demais aqui no início e vocês não tem noção galera Então vamos nessa, ó Pra começar, vocês podem ver que já começou Eu só apertei o botão e já começou galera, então vamos Vamos, vamos que eu já criei o dropper Eu achei que não tinha criado o dropper né Porque vocês viram lá, eu comprei o botão da esteira Depois que comprei o botão do dropper Aí agora já tá funcionando ó Quando eu derrotar eles, vai tá indo lá pra esteira Ó lá, tá indo já Vocês viram a luz vermelha, foi pra lá ó, vou derrotar isso aqui ó Ó lá a luz vermelha, já foi pra lá ó Aí a luz vermelha vem pra essa anteninha aqui, como vocês viram E agora começa a sair aqui uns frascos, tá vendo? Uns frascos líquidos vermelho né Que é tipo a alma das criaturas ali Aí agora eu só preciso esperar ó Vim nesse quadrado vermelho, aonde eu vou ganhar um dinheiro Então vamos, cai aí pra ver Ó, mais 10 Aí esse aí vai dar quanto? Nem vi mano, nem mostrou Ó lá, mais 12, pronto Só sei que eu consegui 33 moedas Aí eu posso melhorar a esteira Será que vai ficar mais rápido? Ou vai aumentar os ganhos? Eu não sei galera, só sei que tem como melhorar a esteira aqui de novo E aqui tem o melhorador Ah, esse melhorador é o que vai aumentar muitos ganhos né 250 moedas eu preciso pra ativar o melhorador Mas eu não vou ativar por agora não Porque eu quero colocar defesa aqui em cima da minha muralha Eu vou tá colocando aqui ó, arqueiro aqui Tem arqueiro aqui Do outro lado também tem mais arqueiros, tá? E galera, pra fazer o renascimento desse jogo Fazer Rebirth Precisamos chegar na onda de número 50 E na onda de número 25 É onde vai vir novos botões Então com certeza a gente vai conseguir várias outras defesas incríveis Que no momento eu vi que só tem arqueiros né E aqui tem o tal do argamassa O que é esse argamassa? Mas depois que eu comprar esses arqueiros aqui Vai aparecer mais botões, tá? Vai aparecer mais botões Aí quando eu comprar todos os botões que tem no momento O que vai acontecer? Eu vou precisar chegar na onda número 25 Para aparecer novos botões Acabei que nem coloquei aí no vídeo galera Eu comecei de novo aqui a wave E acabei perdendo Agora eu sei o que fazer pra não perder É só ficar aqui perto da entrada, beleza? Quando sair A gente já sai dando vários golpes Vários golpes Vamos danificar ao máximo Que como eu não tenho arqueiro ainda pra me ajudar né É só eu e essa espada de madeira Uma espada muito feia Eu quero uma espada forte Será que ainda nesse vídeo Eu vou desbloquear algum upgrade Que vai melhorar minha espada Ou será que eu vou ter que ficar com essa espada aqui Pro resto da minha vida? Olha que espada fraca Não, essa espada aqui não derrota ninguém não galera Aí ó 137 moedas Vamos colocar então aqui um arqueiro Pronto Já ativei ali ó O arqueiro vai aparecer bem aqui em cima Tá bem aqui em cima o arqueirinho Ó o arqueirinho mano Que top E presta bem atenção na roupa dele Que depois a gente tem como fazer a evolução Ou gastando 250 moedas premium Ou se não Você espera Colocar todos os upgrade no máximo Tem que colocar o damage né No máximo Colocar a agilidade no máximo E o alcance no máximo Quando colocar esses 3 no máximo aqui A gente vai conseguir fazer a evolução do arqueiro Vai ficar com a roupa mais bonita Vai ficar mais robusto aí né Então eu quero ver a evolução máxima do arqueiro Será que ainda nesse vídeo eu consigo colocar na evolução máxima Vamos testar isso daqui a pouco hein Ó vou colocar um outro arqueiro aqui pra ajudar Pronto já coloquei E agora vamos ativar aqui a próxima wave Pega a espada meu filho pelo amor de Deus Ó o alcance dos arqueiros Ainda é curto né Porque eu não fiz melhoria neles Então eu vou ter que acabar aqui com o máximo de slimes que eu puder Vamos 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 Ó vou danificar o máximo de slime que eu puder Que logo logo os arqueiros vai começar a atirar aí Ó por enquanto ainda não Ó lá É esse o alcance deles ó Eles conseguem atirar só aqui beleza Então vamos vamos pelo amor de Deus Deixa eu passar não Tá com um cara que eu vou perder né galera Mano tá com um cara que eu vou perder Não 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 Vai conseguir derrotar tempo Eu acho que eu perdi É perdi Quando faz esse efeito aí Tipo tremendo tudo É porque a gente deixou passar o inimigo E a gente perdeu beleza Então eu continuo na wave de número 2 E eu quero chegar na wave de número 50 ainda nesse vídeo galera Meu Deus mano Vamos nessa vamos nessa 121 de dinheiro eu já tenho Vou melhorar a esteira aqui beleza Pronto Melhorei a esteira E agora vamos fazer aquela mesma estratégia A gente vem bem aqui ó Pra entrada do portal E vamos danificar o máximo de slime Pra depois os arqueiros só finalizar Beleza E galera vou comprar aqui um boost Que vai me ajudar e muito Ó o boost onde é que fica aqui ó Impulsos Pode ver que a gente pode ficar com o dobro de moedas Eu quero pelo menos uma hora do dobro de moedas Mas custa essa moedinha aqui ó Que é moeda premium né Vamos ver o preço da moeda premium então Ó o preço aqui ó 200 Robux Eu vou pegar 440 moedas premium Com essas moedas premium Eu já consigo comprar aqui ó Uma hora do dobro de moedas Tá ativo já Então vamos farmar muito dinheiro agora galera Com o dobro Eu vou conseguir fazer várias melhorias hein Então vamos 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 Ó o tanto de slime mano Se já tá sendo tudo isso de slime Imagina quando eu chegar numa onda muito alta Lógico Vai chegar criaturas diferentes né Por enquanto é só slime Eu tô curioso pra descobrir Quais serão essas próximas criaturas Que vai estar saindo ali desse portal galera Ó agora eu vou conseguir vencer Tranquilo ó Agora eu consigo vencer Tranquilo Bora 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 Eita essas slimes Tão ficando com mais vida também hein galera Mano Tão ficando com mais vida Vai dar tempo não Não deu tempo Não deu tempo de vencer Rapaz Essas slimes Tão ficando com muita vida Galera Que isso Ah vou aumentar o alcance Vai Vou aumentar o alcance Toma 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 Eu vou colocar todo meu dinheiro no alcance aqui ó Coloquei tudo no alcance Galera Agora Os arqueiros vão conseguir atirar de muito longe E vai me dar o suporte Bem desde o começo Eu acho que logo quando sair os monstros Eles vão conseguir atacar Será Vamos ver ó Até onde que vem o alcance A gente chega aqui E mira lá nos arqueiros ó Mirei lá nos arqueiros Ó o alcance vem até aqui ó Pera aí Ó O alcance vem até aqui agora Quando o slime chegar bem aqui Ele já vai atirar de lá Então vai me dar um suporte gigante Que isso Agora o resto Eu vou dar upgrade aqui ó Na agilidade Pronto Agilidade até metade tá bom E damage aqui ó Muito damage Vou colocar esse damage no máximo Beleza O outro quando ganhar mais dinheiro Eu coloco damage no máximo também Ó a diferença 30 damage O outro 15 damage O dobro de damage Isso Próxima wave Ativado Pega essa espada velha de madeira podre E vamos pra cima agora Vamos 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 Ó O arqueiro já vai começar a atirar hein O arqueiro já vai começar a atirar Ó vou passar correndo assim ó Danificando todas Toma Toma Vou acabar com vocês Nossa Agora foi easy mano Foi até easy agora de vencer galera Olha pra isso Tá fácil de ganhar mano Aquela arqueiro tá fortão hein Imagina quando eu deixar também o outro Com damage no máximo Nossa Tá maluco Vai ficar muito fácil Quer ver ó Vou colocar você amiguinho Com damage no máximo Toma Receba esse poder É isso Tá no máximo E agora agilidade Eu vou colocar também No máximo que eu puder Tá no máximo Tudo no máximo Posso fazer até evolução Esse aqui também ó Fazer melhoria pronto E agora fazer evolução desse aqui ó Pronto Evolução Olha como que ficou já a diferença da roupa Esse ali ó É careca Aquele ali não é careca mais não E aquele ali tem as pernas de fora né O braço mais de fora Aquele ali já tem uma roupa mais robusta Mais completa né Pode ver a diferença galera ó Olha a diferença Tá com 60 damage Só que o alcance Tá baixo Então a gente precisa melhorar o alcance dele Ó o range Beleza Eu preciso de mais moedas Para aumentar o alcance dele O problema deles galera É apenas o alcance Então quando a gente evoluir os arqueiros Eles vão ficar muito fortes Só que o alcance vai ser baixo Olha lá galera ó Aquele arqueiro O alcance dele só vem até aqui mano Ô louco Ele é tão forte O alcance dele só vem até aqui Imagina deixar ele com o alcance muito longo Vai ser incrível demais Ó Eu vou perder galera Por conta do alcance desse arqueiro ó Vou perder Ó meu Deus Eu levei surra para algumas slimes Que isso Vou aumentar seu alcance meu filho Pelo amor de Deus Você tá precisando em muito Isso Alcance no máximo Aí agora vou aumentar Damage Agilidade Damage Agilidade É isso Agora eu posso liberar aqui essa wave E pode vir logo essas criaturas aí Vem slime É muito slime que tá vindo galera Imagina quando chegar aí na onda de número 10 Imagina a onda de número 50 Que com certeza vai ser a última onda do jogo né Pois é a onda a gente faz renascimento Então a onda de número 50 deve vir em cada bicho aí sinistro Que a gente vai se assustar Já estou quase vencendo essas slimes aqui ó Bora Vamos acabar com elas Não Vai passar aqui não Vai passar não Não uma passou Ah não galera Tá de brincadeira que uma passou Como assim mano Perdi Galera Esse jogo é difícil Mesmo gastando Robux Eu tô apanhando Esse jogo é difícil galera Não é tão simples não Aqui ó Depois que eu comprei todos os botões de arqueiro Apareceram agora os botões de balista Tá vendo 1.500 de dinheiro Vou colocar balista mano Aquelas bestas né Que ficam tirando flecha Nossa Muito incrível Então vamos nessa Melhor aqui Melhor aqui Bora meu filho Vou colocar mais alcance pra você ó Todos eles precisam de alcance tá Arqueiro sem alcance não presta Tem que ter alcance Então vamos colocar aqui ó O máximo de alcance pra você E pra você também o máximo de alcance O alcance não é muito caro não né Vocês perceberam ali Que rapidinho eu coloquei no máximo Ó Damage Agilidade É isso Já gastei todo o meu dinheiro E agora vamos colocar essa próxima wave E agora eu vou vencer fácil né Tenho 4 arqueiros ó Agora eu vou ganhar fácil Se eu tivesse uma espada mais forte ia ajudar hein Porque essa espada minha só tem 10 damage galera Essas slimes Não tá só aumentando a quantidade de slime Elas tão tendo mais vida mano Ó o trabalho que eu tô tendo pra derrotar apenas um slime Antes eu derrotava fácil e fácil E agora tá bem difícil E olha o tanto de slime que tem aqui Ah não pelo amor de Deus Travou o jogo Ah slime azul já vem aqui na frente Isso derrotei logo Aê Vamos acabar com essas aqui que tão na frente primeiro ó Primeiro derrota galera Quem tá na frente Por isso que eu já deixei a configuração dos arqueiros Pra derrotar os inimigos que tão na frente Entendeu Que é o grande perigo né Pode ver aqui ó First Esse first aqui Vai atacar quem tá na frente Mas tem como a gente mudar e colocar last né Pra pegar o último inimigo Mas esse aqui não presta não tá Tem que deixar aqui ó Pra derrotar os primeiros Beleza 440 de moedas Vixe Já consigo fazer melhoria aqui já ó Já consigo pagar mais dinheiro ó Coloquei aqui o melhorador Agora eu vou ganhar muita grana Vamos nessa O resto do dinheiro Eu vou fazer evolução do nosso querido arqueiro aqui ó Tudo no damage dele Tudo E agora o resto aqui na agilidade Vamos ver o damage como que ficou 102 damage Mano esse aqui ó Pode ver que só tem 30 Esse aqui já tem 102 damage Nossa Agora eu vou fazer o estrago gigante E o alcance dele como que fica Vamos ver o alcance dele Eu vim aqui por trás ó Que aí eu consigo ver certinho Até onde que vai o alcance dele ó Coloquei aqui em cima Pronto Alcance Pera aí Pera aí Ele pega tudo? Não Não tudo ó Ele vem até depois aqui desse poste Um pouco depois do poste Ele vem até aqui mais ou menos ó Nossa Até aqui é quase perto do portal já mano Ô louco Muito bom Vem slime Vem slime Pera aí Slime cinza? Que slime que é essa véi? Deve ser muito forte Deve ser slime de cimento né Deve ter uma resistência aí absurda Vocês viram? Mesmo com a ajuda dos arqueiros Eu demorei pra derrotar aquela slime hein Já é slime bem forte Mas por enquanto Só continua vindo slime E eu quero que venham criaturas Mais fortes do que slime Tá bom? Galera Eu vou pedir uma coisa a vocês Compartilha esse vídeo Pelo menos com uma pessoa Vai galera Dessa força Compartilha esse vídeo Pelo menos com uma pessoa aí Eu agradeço de coração Muito obrigado mesmo Olha só Já estamos aqui na wave de número 5 Vamos então pra wave de número 6 galera Uxi Do nada apareceu slime aqui atrás de mim Vocês viram? Que bug mano Do nada apareceu slime ali E não esquecem O link do jogo Tá aí no comentário fixado E também na descrição do vídeo É só clicar e jogar Beleza? Vamos lá Vou deixar no máximo aqui Pra fazer a evolução dele logo Fiz a evolução E agora vamos colocar esse alcance aqui No máximo Vai alcance no máximo Pronto Um pouco de damage Um pouco da agilidade Um pouco de damage Um pouco de agilidade É isso galera Agora vamos colocar os outros ali também No máximo Ó também precisa deixar esses aqui No máximo hein Então vamos nessa E aí amiguinho Quer ir pro máximo então? O dinheiro vai Dá pra deixar pelo menos um no máximo Eu acho hein Ó tá no máximo E agora o outro ali também Vixe Vai dar pra deixar os dois no máximo Que incrível mano É isso ó Vamos fazer a evolução E já fiz a evolução dos dois né E agora o resto do dinheiro Eu vou gastar um pouco No alcance desse Um pouquinho também No alcance desse aqui ó Nossa eu amo esse tipo de jogo galera Tower Defense Logo um desse que é muito bem feito mano Que jogo muito bem feito Olha lá ó Quatro Arqueirão Boladão Então vamos nessa galera ó Toma, 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 toma É isso, é isso, é isso Nossa galera Fala aí agora que nem o Rob Hood né Arqueiro Boladão Mano que top mano Vamos lá Vamos acabar com todas essas slimes Vai sobrar é nada Ó toma, toma, toma Mano é muito slime Que exército gigante Sai 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 daqui não Eu vou perder galera Mesmo que eu usei esses arqueiros Tudo forte Eu vou perder Mano Eu vou perder Não 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 galera Não Ah não Perdi Ó o que que eu vou fazer Vou fazer a melhoria deles agora ó Eu tô com bastante dinheiro hein galera Você é louco Esse boost aí do dobro de moedas Realmente é muito bom Ah o alcance desses aqui Não tá no máximo ainda não né Então vamos colocar o alcance no máximo ó Ah o alcance é bom galera É bom né Que eles começam a atacar bem antes né Logo quando saem as criaturas do portal ali Logo logo eles já tão atacando Só que a gente também precisa colocar mais velocidade E mais damage Senão eles vão ficar fracos É isso ó Pronto Tá bom demais Já gastei todo meu dinheiro Todo meu dinheiro É isso Próxima wave Enquanto isso ó Vou comprar esse aqui ó Vai aumentar 50% do damage das torres 50% é bastante coisa Mas ó 1500 obux Ô game pass Cara rapaz Peraí 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 Ó Já passou ali Ou eles derrotaram Eu acho que eles derrotaram né Se não me engano tem slime passando lá na frente Galera quanto slime que tem mano É muito slime Vocês viram a quantidade É muito slime galera Não pra conseguir vencer tudo isso aqui Eu vou ter que deixar tudo no máximo aí Todos os arqueiros no máximo Eu vou ter que colocar balista Vamos 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 consigo Eu consigo Não 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 Será que passou Ah passou véi Passou Ok Mil moedas Com essas mil moedas Eu vou deixar esse damage aqui no máximo Aí agora eu vou deixar essa agilidade aqui no máximo Ó pronto Vou evoluir mais uma vez Olha como que ficou o arqueiro véi com a armadura bonitona Cê é doido Armadura bonitona ficou rapaz E agora eu vou gastar tudo no alcance dele ó Quero ver agora os inimigos da conta da gente hein galera Eu quero ver agora o que que os inimigos vão fazer Vamos levar um belo de um couro lá 288 damage Que é isso É muito forte galera 288 de damage Vai próxima wave Pode vir tudo Pode vir tudo Esse vídeo aqui galera vai ficar um pouco longo Faz tempo né que eu não postava vídeo longo Ultimamente eu tô postando vídeo aí Dei até 15 minutos Às vezes eu gravo vídeo de 18 19 minutos Mas esse vídeo aqui Vai ficar grande Porque esse jogo é muito bom mano Tô amando esse jogo Então vai ser um vídeo aí com certeza que vai passar dos 30 minutos de vídeo Então continua assistindo aí galera Quero ver geral assistindo até o final Isso aqui Isso aqui é o filme galera do noobzinho fraco Que vai ficar muito forte E vai criar a defesa mais forte aqui do Roblox Vai ser tipo um filme aqui beleza Pronto derrotei todos Consegui vencer E agora estou na wave de número 6 né Então vamos nessa Próxima wave Vamos derrotar e avançar pra wave de número 7 Aí ó Tá vindo todo esse slime aqui agora galera ó Tá vindo várias dessas slimes Que é muito forte Pode ver que é resistente hein Os meus arqueiros tão fortão Olha lá ó Teve que dar várias flechas Pra derrotar essas slimes sims aí Porque realmente elas são mais fortes que as outras Essa verde aqui é mais fraquinha né Ó ó ó Meus arqueiros derrotam fácil fácil Só que as slimes ficam pulando E aí fica ruim da gente acertar os golpes de espada Tá vendo ó Fica pulando Mano Perdemos Passou uma já foi Perdemos Pronto Perdemos Então não teve jeito E vou colocar uma balista mano Vamos ver como que fica Eu comprei Comprei a balista Eu quero ver como que é Aqui como que é ó Nossa 100 damage já começa já E é veloz ó Começa com 1,5 aqui ó 1,5 e 130 de alcance Já começa galera Muito OP essa balista né Com alcance bacana Tudo bacana Mas vou aumentar aqui ó No máximo aqui Esse alcance É muito caro Nossa Pra evoluir aqui A balista é caro demais véi Isso é louco Mas também alcance Então onde que vai ó Oxe pega lá no portal O louco O alcance pega no portal ó Próxima wave A balista já tá aqui atirando ó O único problema desse jogo é isso Foi o que eu falei pra vocês O jogo é escuro Tá vendo ó A balista galera Cada golpe já derrota Nossa Eu nem vou me mexer tá galera Eu vou ficar aqui Eu nem vou lá usar minha espada Agora eu vou focar apenas Em melhorar minha defesa Nem que eu fique perdendo Várias vezes tá galera Porque minha espada é muito fraca Só dá 10 damage Pera aí Pera aí Eu consegui passar de wave Foi isso mesmo galera A slime tava quase passando Ali na entrada ali já ó Quase passando E a balista derrotou bem no final mano Ó a balista é muito forte Eu preciso colocar outra balista Eu vou melhorar essa no momento né Eu vou melhorar ó Colocar o máximo de damage O máximo de agilidade que eu puder Vamos nessa Nossa Essa balista já ficou muito forte Quer ver ó 180 de damage Tá atacando em menos de 1 segundo E o alcance vai até lá no portal Ó lá ó Vem inimigo vem A gente só vê as luzes vermelhas passando ó Só vê um monte de luzes vermelhas passando Vamos ganhar muita grana Aqui ó Melhorador de 750 de dinheiro Eu já vou melhorar já hein Pra gente ganhar mais dinheiro Pronto ó Melhorador é isso Vamos ganhar muita grana agora Tem algum outro melhorador ou não? Já coloquei a esteira no máximo Eu acho que tá no máximo ó Já comprei todos os botões Então é isso né galera A máquina tá no máximo Agora é só esperar a onda de número 25 Pra conseguir comprar novos botões Beleza? Então vamos nessa Esse argamassa aqui ó É 2 mil dessa moeda Se não me engano ó Moeda premium tá vendo? 2 mil da moeda premium O que é esse argamassa? Eu tô curioso pra descobrir Vamos descobrir daqui a pouco Beleza? Galera eu vou colocar aqui a onda automática tá? Porque é o seguinte galera Mesmo se eu perder Mas eu vou tá farmando dinheiro Cês tão me entendendo? E eu tô esquecendo de começar aqui a wave Toda vez eu esqueço galera Se eu deixar no automático ó Vai ficar o tempo todo ali saindo criatura sozinho Tá entendendo? Pelo menos a primeira onda Eu vou ter que colocar aqui ó Eu mesmo Aí agora as próximas ondas Já vão ser automáticas tá bom? E é aquilo que eu falei Mesmo se eu perder Eu sei que eu vou continuar na mesma onda Só que eu vou tá farmando ó Tá vendo? Cada criatura que eu derroto Eu vou tá ganhando dinheiro Então mesmo se eu ficar perdendo aí Mesmo se eu não conseguir sair daquela onda Vamos supor que eu cheguei na onda 10 E eu fique perdendo E eu não consiga sair da onda número 10 Pelo menos eu vou tá farmando E farmando e farmando E com esse dinheiro Eu vou fazer a evolução aqui das minhas torres Aí eu vou conseguir vencer Tá entendendo? A balista Bora fica de dia Cadê a lua galera? Nossa a lua tá lá em cima mano Eu acho que ela tá quase descendo né ó É tá quase descendo Então quando a lua descer Vai ficar de dia E vamos ver como é que é essa balista Que eu ainda não prestei atenção Como é que é a balista galera Só sei que eu vou deixar ela no máximo ó Tá no máximo a balista Já vou evoluir Já tô com 4 mil de dinheiro Quase 5 mil Que isso? Quase 5 mil de dinheiro véi Ó o alcance Vamos ver como é que foi o alcance 200 de alcance véi A balista tá no level aqui Muito absurdo Ó vou deixar no máximo de novo hein Sério com essa balista aqui Eu vou conseguir chegar muito longe A balista é muito mais forte Que os arqueiros Mais um upgrade Eu vou fazer mais outra evolução da balista Eu já fiz uma agora há pouco Eu vou fazer mais outra galera Ó como que já tá a balista ó Ela já vai Eu acho que pro level 4 já De evolução Pera aí já tá no máximo? Ah já tá no máximo Pera aí que eu apertei errado aqui ó Deixa assim ó Primeiro pronto Sempre tem que deixar em primeiro galera Pegar ali os primeiros inimigos né Porque os primeiros inimigos ali Que é o grande perigo aí Que é o que chega primeiro ali no portal Então cada vez mais inimigos a gente derrotar Mais dinheiro a gente ganha Por isso que é bom colocar pra atacar os primeiros inimigos Beleza? Então é isso galera Essa balista aqui tá no máximo Agora eu vou colocar uma outra aqui no máximo ó Mostrando pra vocês Quantas revoluções eu tive que fazer ó Já comprei a balista Tô com 10 mil moedas Olha como que começa a balista Tá vendo? Ó começa tipo de madeira né E depois a gente deixa de metal ó De aço Então vamos nessa Vou colocar aqui o máximo de upgrade Bora, bora, bora Só dá trabalho de ficar clicando que nem um maluco Se tivesse um botão aqui tipo Buial Pra comprar todos os upgrades Seria muito bom hein galera Apertar apenas um botão Já comprar tudo aqui ó Seria muito bom Ó uma evolução já teve Vamos ir contando hein Conta junto comigo galera Quantas evoluções eu vou estar fazendo aqui Tá bom? Nossa agora eu vou ganhar dinheiro infinito mano Sério Qual rodada que eu já tô? Nossa wave de número 13 Olha lá Wave de número 13 Sério galera A game pass que eu comprei Que aumentou 50% do dano É muito OP O que eu comprei aí O boost de ganhar o dobro de moedas É muito OP Porque agora eu tô ganhando o dobro de moedas É bastante coisa E aí depois eu coloquei a baixa da balista Eu tô ganhando dinheiro infinito Vocês viram isso? Já tá no máximo ó Foi duas evoluções que eu fiz Ou foi três? Sei lá galera Nem preste atenção mano Quantas evoluções foi que eu fiz Essa aqui É a evolução máxima do arqueiro Tá galera? Então ó Cês viram? Ele tava normalzinho Aí eu fiz a evolução Ele ficou assim Level 2 Então agora ó Level 3 é o máximo Então eu acho que vai servir Pra todas as torres né Todas as torres o máximo Vai ser o level 3 Beleza? O arqueiro real aqui é o máximo Já vou deixar tudo no máximo mesmo Galera Você tá ganhando dinheiro infinito mano Agora Depois que eu coloquei essas balistas Eu tô ganhando dinheiro infinito Sério As balistas é muito roubado Pode ver 800 de damage Ataque em menos de um segundo Então imagina ó 1 2 É muito mais rápido que isso Entendeu? E tem 260 de alcance Os inimigos já saem do portal Olha lá ó Já tão tirando Tá vendo ó Tá vendo? Tem um alcance maior que os arqueiros Os arqueiros só pegam Quando a slime tá mais ou menos aqui Onde eu tô ó Tá vendo? Ó aqui Agora você pode ver que a balista já pega Quando sai logo do portal Sai do portal Morreu Olha lá ó Mano As slimes tá conseguindo nem sair ó Ó Tá conseguindo nem sair Porque os tiros é muito rápido dessas balistas E olha o tanto de que tá indo pra lá Pra máquina ó Pra esteira Olha o tanto de almas aí Dos bichos que tá indo pra lá Nossa é dinheiro infinito rapaz Logo logo eu vou chegar na onda de número 25 Onde vai aparecer novos botões Já tô na onda de número 16 Será que logo logo vai aparecer também As criaturas mais fortes aí galera? Tem que aparecer criaturas mais fortes Porque as slimes não tão dando conta Sério As slimes não tão dando conta Eu vou fazer o seguinte Como tá muito fácil né Tô conseguindo ver e ser fácil Eu não vou colocar mais nenhuma tropa não Beleza? Eu vou deixar tudo do jeito que tá Eu poderia colocar logo no máximo Esses arqueiros aqui ó Mas não vou colocar no máximo Eu não vou comprar essas duas balistas aqui no momento Beleza? Eu vou esperar ficar difícil Quando ficar difícil Que vinha aí inimigos mais fortes Aí sim eu venho Coloco essas duas balistas E faço melhoria máxima ali também Daqueles arqueiros Tá bom? Galera é muito importante ler as dicas ali Tá vendo? A dica ó Falando que você pode comprar uma nova ferramenta no hub O hub você vem aqui no teleporte ó E clica aqui em hub Beleza? Por isso que é muito bom ver essas dicas aí Que aparece direto E como aparece direto hein A cada 10 segundos aparece alguma dica aí galera Ó peraí Isso aqui é o que? Ó o cara tá brincando com a magia? Que isso? Isso aqui? Esse poder? Tem como pegar? Não né? Não beleza Então eu quero melhorar minha ferramenta Aonde que eu vou melhorar a ferramenta? Ó tem uma espada aqui Mas não consigo pegar não Ó tem um cara aqui mexendo com a espada né Aí ó é aqui mesmo Entra na loja Vamos ver então como que funciona essa loja aqui Essa arma que eu tenho de madeira Que dá 10 damage Beleza Vamos para a próxima então Ó 500 moedas custa né Eu vou até onde meu dinheiro der Eu tenho 100 mil de dinheiro né 10 mil, 15 mil Ó esse aqui já é de Robux Ah então mais caro ali Dinheiro normal sem ser de Robux É esse aqui ó 25 mil né Essa espada não é linda Mano que espada linda véi 150 damage Beleza Comprado com sucesso Então já comprei E vamos ver agora como que fica o noobzinho aqui Usando essa espada Eita Olha o tamanho da espada mano Ó a espada é gigante Não é só bonita não hein É gigantona ó Ó os cortes dela Vão, 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 vão Uns cortezão É isso Top demais E agora galera Vamos ver já em que rodada eu estou né Que eu nem observei Que rodada que eu estou Eu já estou na wave De número 22 E até agora só vem slime Só que vem uns slime maior Entendeu Tá vendo slime maior Tem vermelha Várias cores aí galera Mas eu quero ver outro tipo de criatura aí né Aqui ó Slime vermelha gigantona ó Tá vendo que tem uma defesa Essa aqui já consegue chegar mais longe ó Ó lá Já consegue chegar mais longe Então logo logo Vai complicar a situação pra mim Vai começar a ficar mais difícil hein Tá vendo Olha tem escudo ó Consegue chegar bem mais longe E olha a quantidade de slime vermelha Que tá saindo Que isso véi Tem dois mil de vida ó Só que aí a minha balista Elas tem mil e duzentos damage ó Ela mostra A balista mostra lá né Que tem oitocentos damage Mas por conta da game pass de cinquenta por cento a mais do dano Aí ela tem mil e duzentos Entendeu Quatrocentos a mais de dano Aí mil e duzentos é muita coisa galera ó Mesmo as slimes sendo muito forte Sendo gigante aí Tendo escudo e tudo mais Não consegue chegar lá Não consegue chegar lá Então vai ter que vir uma criatura mais forte ainda Do que essas que estão vindo E se eu não me engano galera Tem monstro Entendeu Não é só slime não Se eu não me engano tem monstro Tem boss É só vocês olharem Na capa do jogo Dá pra ver que tem uma slime gigantona galera Tem uma slime amarela gigantona Com uma coroa Vai ser o boss né Com certeza vai ser o boss Agora será que em qual onda vai vir esse boss Será que vai ser na wave 25 Já que na wave 25 é onde vai vir novos botões É talvez na wave 25 que já vai vir boss hein galera Vamos ficar de olho aqui ó Vamos ficar de olho Qualquer momento vai vir então o boss aí né Bora wave 25 Tô quase derrotando aqui a wave 24 Vai vir a 25 Vamos ver se vai vir a criatura gigante É isso mesmo É isso mesmo galera Foi óbvio né Porque na rodada 25 é onde vem novos botões Olha o tamanho desse boss mano Pulando Nossa quebrando tudo véi Ó tudo estremecendo Tem o que 100 mil de vida Será que eu consigo vencer Olha lá galera ó 30 mil de vida falta ainda ó 27 mil 20 e poucos mil ó Será que eu vou perder Eu acho que eu vou perder Vai ser por pouco ó Eu vou ganhar por pouco Ganhei Que mentira mano Nossa quando tava bem aqui ó Quando tava bem aqui Eu consegui vencer Mas foi por pouco hein Rapaz Vamos lá Próxima wave ó Pera aí Tá dando várias dicas aqui né Mas vamos Próxima wave Começa logo Ah tem que comprar outro Conta gotas É um outro aqui Fica desse lado Ou lá no mesmo local Mesmo local então Vamos comprar Compra aqui o dropper Pronto agora eu posso começar Uma próxima wave É isso Eu vou colocar aqui melhorador Melhorador Já vou deixar tudo no máximo aqui Pra ganhar muita grana Beleza ó Pronto é isso Eu achei que teria evolução Pra essa outra esteira aqui Vermelha né Mas não Apareceu uma esteira azul Agora Então beleza O importante é que a gente Agora tá ganhando Muita grana Mas muito mais grana né Ó Cadê as criaturas Aí ó Parou de vir slime Agora tá vindo um goblin Mano um monte de goblin Véi Com 5 mil de vida ainda Eles são fortes hein galera Não Esses goblin aqui Com 5 mil de vida Se tivesse escudo Eles conseguiriam chegar aqui ó Já tão quase chegando Ó o último Chegou aqui ó Chegou aqui o último Então galera Se vim Sério Se vim esses goblin aqui Mais fortes Com armadura Escudo Sei lá Mano se vim com alguma proteção Eles vão conseguir me derrotar aqui galera Eles vão conseguir vencer Aí eu posso colocar sabe o que? Tem as balistas ali E também tem aqui alquimista mano Sim Alquimista Mago Feiticeiro Mano vai ser incrível demais Esse jogo é maravilhoso Tem muita coisa incrível Será que eu vou perder galera ó Ó Será que eu vou perder mano? Eu tô feliz se eu perder galera Eu vou ficar feliz se eu perder ó Quase Nossa foi por pouco galera Eu quase que perdi Mano Eu acho que agora eu vou perder Cês vão ver ó Agora vai dar ruim Eu não vou usar espada não Porque Se não era só chegar aqui ó Toma 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 Ó Ó ajuda bastante hein Ajuda muito até Mas eu não vou mais usar espada não Agora eu quero apenas usar Minha defesa aí ó Usar os meus soldados Para derrotar Todos esses inimigos Agora eu vou perder galera Nossa mano Quanto inimigo Olha lá Passou lá ó Passou lá E agora eu perdi E eu perdi aqui na wave De número 28 Cê é doido galera Vamos lá então Porque a wave Número 50 É a última né Então eu quero zerar esse jogo Nesse vídeo aqui Beleza Eu pensei em trazer uma parte 2 depois Mas falei não Melhor deixar o vídeo longo aí Muito longo né Vai ser tipo um filme Mas pelo menos eu vou estar zerando esse jogo Beleza então Vou colocar o alquimista Tá Em vez de colocar o balista ali Vou colocar o alquimista Para a gente ver como que ele é O que que ele faz galera Bora alquimista O que que ele faz galera Pera aí Eu tô tentando entender Ele tem uma poção na mão É isso ó Ele tem uma poção na mão Mas o alcance dele ó Vai até ali ó Vamos ver se ele vai atacar Só que ele demora 7 segundos Para atacar Tá vendo ó Olha ele demora 7 segundos Para atacar Olha lá ele joga Ah ele joga fogo na pista Nossa Nossa mano Ele joga fogo na pista E ele tem 200 de dano Olha lá ó Fogo de novo E eu vou perder né Beleza Mas agora vou melhorar aqui o alquimista E vamos ver se melhorando ele Eu vou perder Deixa o alcance aqui absurdo A velocidade dele também Vou deixar um absurdo E o damage também Bora 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 Ele vai ter 3 level também né Aqui como que ficou agora 3 segundos e meio Para quem demorava 7 segundos para atacar Agora é 3 segundos e meio Ainda com 400 damage Eu acho que agora a gente vai vencer Só por conta desse alquimista Olha lá ó Que com fogo Ele deixa todos danificados ali né Pode ver ó Já era mano Nossa alquimista é muito bom Eu vou colocar mais um alquimista aqui E eu também vou colocar esse alquimista No máximo E vou fazer evolução hein Deixei esse alquimista no máximo Alquimista acidista E aí essa última evolução dele galera É muito cara para deixar tudo no máximo aqui ó É muito caro Olha como que ele fica bonitão Mano Que tropa linda véi É uma tropa realmente surpreendente Aí ó 3,5 aí né Ele demora quase 4 segundos aí Para arremessar as coisas aí né O fogo Mas ó 120 de alcance 2.400 damage O damage dele é muito alto Ele pode demorar para atacar E também o alcance dele pode não ser tão longo Mas galera É 2.400 damage E agora nem é fogo mais É ácido ó Ele joga um ácido no chão E sério 2.400 damage É muito OP galera As criaturas não conseguem passar por cima Não conseguem Olha lá Tá vendo Tá tentando passar por cima Ela já morre ó É muito OP mano Que isso Que jogo maravilhoso Vou gastar aqui 2.000 robux Comprando 400 400 não 4.800 moedas premium E agora vamos ver como é que funciona aqui ó Esse upgrade aqui ó Total Pronto Já deixei no máximo ó Já deixei no máximo aí Então vou tá economizando meu dinheiro tá galera Posso vir aqui ó Colocar balista Aí compro outra balista Agora vamos subir aqui em cima rapidão ó Agora clica na balista E dá aqui ó Stunt upgrade Aí evolui Aí agora de novo Stunt upgrade Evolui de novo Nossa muito bom mano Cê é louco ó Com algumas moedas a gente deixa tudo no máximo Mas esse primeiro upgrade não é muito caro tá galera Ó você pode ver Não é muito caro Eu consigo deixar aqui ó Tudo no máximo Rapidinho ó Aí vou deixar apenas a última evolução Que é mais cara Pra gastar essas moedas premium né galera Pra não tá gastando à toa Aí ó Evolui pronto Ó pode ver que ainda é muito barato A balista é de boa pra mim evoluir galera O problema foi o alquimista ali Que é muito caro E com certeza Se vem alguma outra tropa né Algum outro personagem pra mim evoluir Vai ficar muito caro Se o alquimista já era caro Imagina o próximo personagem Vai ficar caro até demais Pronto galera Deixei no máximo aqui a balista de ferro E eu nem gastei muito dinheiro Não compensa gastar moeda premium Com as balistas Beleza Agora eu vou deixar no máximo também aqui Esses arqueiros aqui ó Vou deixar tudo no máximo Então atualmente Todas as tropas Que eu tenho Vai estar tudo No máximo galera Aí depois Eu só preciso agora Desbloquear Novas tropas né Pra colocar no máximo Será que vai ter novas tropas Porque o alquimista ali Já é muito OP Muito forte Se tiver um mais forte Que ele Parabéns hein Aí ó Tá tudo no máximo aqui Tá né No máximo Ó falta só isso agora Deixar tudo no máximo Todo Todo Então vamos nessa Mais dois pigwades aqui É isso Tá virando um filme Esse vídeo aqui galera Mas é um filme Que tá valendo a pena hein Tá valendo a pena Cê é louco É isso então Agora aqui tá tudo no máximo Agora eu quero ver O que que é essa Arga massa aqui ó Será que é duas mil moedas Dessa aqui galera Premium É É duas mil moedas premium Mano Olha o que é arga massa É um canhão Esse arga massa é um canhão Ele demora quanto tempo Pra atacar Três segundos Vamos ver o ataque dele ó Bora canhão ataca Ah o alcance dele é curto né Eu vou deixar o alcance dele Mais longo Eu vou ó Em vez de gastar um monte de dinheiro ó Que vai ser caro os upgrades Nossa muito caro Não é muito caro galera Quer ver ó Ó deixei tudo no máximo Pronto Então ele só tem uma evolução né Ah não tem evolução nenhuma Você deixou no máximo já foi Então tá no máximo É isso O alcance ficou muito bom E joga tipo uma pedra né ó É um canhão Pronto é um canhão Arga massa aí é um canhão Já estou na wave 38 E por enquanto Tá vendo as mesmas criaturas Tá vendo ó Será que vem um mais fortinho Um goblin mais diferente ó Aqui ó Esse aqui a gente tem armadura ó Já é mais forte 8.500 de vida Já é mais forte hein Eu acho que agora galera O boss Como o outro foi uma slime gigantona Agora vai ser um bicho desse aqui Verde gigantão hein Vai ser um goblin gigantão mano Então vai ser top demais E com certeza esse goblin aí Vai vir na rodada 50 né Vai ser isso Aqui ó Esse aqui tem mais armadura ainda ó Tem até capacete ó 12.500 de vida 12.500 de vida Tem até capacete mano Cê é louco Bora lá Ó as poção no chão Que poder incrível Que tem esses alquimistas aqui Vamos ver se tem mais algum botão Pra tá comprando aqui galerinha Ó Será que tem mais algum botão Tem esse aqui de novo A da argamassa Mas não vou comprar não Beleza Vou deixar aí Vou comprar não Agora Eu vou colocar aqui botão Será que tem mais algum botão Tem Tem aqui ó Amos de morteiro Que isso Uxa Que que é isso aqui É enfeite Ah tá de brincadeira comigo véi Que é apenas um enfeite galera É apenas um enfeite mesmo e pronto Ou será que deixou esse morteiro aqui mais forte Que eu achei que era canhão É um morteiro isso aqui né Será que deixou mais forte Vamos ver ó Clico É não tem mais nenhuma evolução não né Então beleza Agora o que que eu posso fazer Será que tem mais algum botão Tem aqui em cima Aqui em cima tem um botão Bombardeiro Mano Bombardeiro é 15.000 de dinheiro galera É caro ó Olha ó Bombardeiro Será que ele vai ser mais forte Ó Vou gastar essas moedas aqui tá Evolui Aí agora gasta minha moeda de novo Pronto Ele só tem uma evolução Apenas uma evolução Deixando o máximo pronto Já era Beleza Vamos ver a força dele Que ele tem ó 8.000 damage Que isso Eu falei Se tivesse outra tropa Seria mais forte Do que os alquimistas ali embaixo né E realmente mais forte ó Morteiro aí rapaz O morteiro é brabo hein 8.000 damage Ó Máximo Evolui E agora gasta dinheiro aqui ó Deixando o máximo Pronto É isso Tá todos dois no máximo Será que tem mais botão ainda pra comprar? Eu acho que agora não né galera Ali tem um botão de enfeite Desse lado aqui tem um botão de enfeite? É Desse lado aqui não tem O único botão que sobrou agora foi esse aqui mesmo Que é de moeda premium Eu quero logo chegar na rodada 50 Já estamos aqui na rodada 43 Então vou comprar essa explosão aqui Que eu acho que vai limpar Todo vai ser como se fosse pulando Aqui né galera O estágio Pulando a onda Será que vai ser isso mesmo? 250 moedas ó Comprei pronto Comprei Cadê a explosão? Nossa explodiu tudo Vocês viram isso? Vocês viram a explosão que deu galera? Só que não pula a onda né Só derrota as criaturas que estão aqui na pista Vocês viram a explosão que teve né galera? Foi gigante a explosão Tremeu tudo Mas ó Consegui derrotar aí as criaturas que estavam só aqui na pista Eu achava que derrotava todas as criaturas daquela onda Que no caso a onda aqui 43 Entendeu? Aí já ia pra 44 Se fosse assim galera Eu ia comprar essa explosão Várias vezes Tá entendendo? Que aí eu ia comprar várias vezes Pra chegar rapidamente na onda 50 logo Porque eu tô agoniado galera Eu quero ver logo como é que é esse boss Porque depois que eu fiz todas aquelas melhorias Agora ficou muito fácil derrotar os inimigos Sério Tá muito fácil Por isso que eu quero ver o boss Mas com certeza eu também vou derrotar o boss Muito fácil Porque eu coloquei todas as tropas do jogo E ainda deixei todas no máximo Será que depois que a gente fazer rebirte Vai ter novas tropas? Eu acho que não né galera Deve ser só essas mesmo Se for só essas Vamos apoiar o jogo? Mesmo que vocês não gostem né Muitos de vocês talvez não gostem desse tipo de jogo Tower Defense Mas apoia Entra no jogo Joga um pouquinho aí Apoia Pra ter uma nova atualização E vem aí novas tropas Várias coisas incríveis Beleza? Olha o tanto de inimigo Esses aqui são os mais fortes até o momento né 12.500 de vida ó São os mais fortes até o momento Mas eu tô conseguindo vencer Numa boa Galera sério Depois que eu coloquei tudo no máximo aqui ó As tropas tudo no máximo Ficou muito fácil de ganhar né Ó só demora um pouco a cada rodada Porque vem muito inimigo véi Se ele é muito inimigo É um exército gigante que tá saindo Desse portal aqui Agora vamos esperar sair o boss Ó o boss Mano 200.000 de vida Olha o tamanho do boss Chega tá tudo tremendo aqui véi Nossa que boss gigante Bora acabar com esse boss Vamos, vamos, vamos Derrota esse boss logo pelo amor de Deus Derrota logo, derrota logo É isso Vai tacando fogo nele Ah vamos vencer de boa né galera Deixei as tropas tudo no máximo Ficou muito fácil de vencer mano Agora eu posso fazer um rebirte né ó Eu posso fazer um rebirte Que aí vai começar tudo de novo Eu acredito que vai resetar Só que aí a gente reseta Tendo mais ganhos né Tendo mais lucro Vamos ver o que acontece Quando a gente faz rebirte nesse jogo Aqui ó Ah tá O rebirte não aumenta nossos ganhos não galera A gente vai ganhar moedas premium Ué é bom demais hein galera Olha você zera o jogo Ganha aqui 250 moedas premium E com essa moeda premium Você consegue pegar boost Vários benefícios aí né Galera eu posso escolher um mapa diferente Eu entrei em outra área aqui Tá vendo ó Se eu escolher esse aqui Eu posso pegar uma dimensão aleatória Mas eu tenho duas dimensões no momento Se eu não me engano a dimensão que eu estava É essa aqui ó Que tem um arqueirinho aí ó Inicial básico tá vendo ó Essa dimensão aqui que eu estou ó Ayrton Peak Aí depois tem essa outra dimensão aqui ó Que é a dimensão floresta mítica né Floresta mítica Olha só mano Quer dizer que tem essa tropa aqui Esse cavaleiro aqui ó Com essa roupa Mano que incrível Vocês querem a parte 2 galera Uma continuação desse vídeo Eu posso trazer pra vocês uma parte 2 Mas é difícil hein galera Tá difícil fazer parte 2 Por isso que eu não prometo nada Tá muito difícil trazer parte 2 É só quando realmente vocês apoiam muito Mas muito vídeo Entendeu Quando o vídeo faz muito sucesso Aí eu venho e trago uma continuação Então eu vou voltar aqui ó Pra mesma floresta onde eu estava Beleza Que ali é o arqueiro inicial né É isso Então eu estou na dimensão aqui Na mesma floresta tá Aí se vocês quiserem a parte 2 Eu mostro aquele outro mapa Onde vamos ter tropas diferentes Isso é muito incrível Então é isso que acontece Quando a gente faz Rebirth A gente pode ir para um novo mapa Com novas criaturas Tudo novo Então é muito bom galera Eu quero trazer realmente a parte 2 Por isso que eu peço muito apoio de vocês Sério eu peço muito Apoio muito galera Sério Manda esse vídeo agora Para o máximo de pessoas Que vocês puderem Faz isso Só quem quiser Uma parte 2 Tá bom Não esquece de jogar o jogo O link tá aí na descrição E no comentário fixado E se inscreve no canal Hein galera Se inscreve aí no canal Então é isso Chegou na onda 50 A gente pode ir para um novo mapa Com tudo novo E ainda ganhamos 250 moedas E com 250 moedas A gente consegue comprar aqui Impulso já Não dá Ah presta 300 moedas Para comprar impulso Mas tem código tá galera Pode ver bem aqui ó Códigos do Twitter Tem código Que dá moeda premium gratuita Então se você usar o código E ganhar essas moedas aí Você vai conseguir comprar Um boost muito bom Deixa eu ver aqui Quantas moedas Ninguém com código Tá bom Eu vou usar o código aqui Para vocês verem Eu entrei no Twitter Do dono do jogo E eu peguei um código aqui Que vai dar essas moedas premium Ó Que esse aqui ó O PDT1 Pronto Como assim que não foi mano É o PDT1 Deixa eu escrever normal então Será que parou de funcionar já Meu Deus do céu Se parou de funcionar Foi vacila aí do dono hein O PDT1 Ó o PDT1 Não tá funcionando Galera dava moeda mano Sério Dá 200 moedas É o que tá mostrando Só que não tá mais funcionando Aí com 200 moedas Mais 250 que a gente ganha Fazendo rebirte 450 Com 450 moedas ó Você pode vir aqui já Ó Comprar as 300 aqui né Comprar uma hora dobro de boost aí E ainda sobrava né Mas que pena que o código Não tá funcionando Mas aí é só vocês irem Fazer rebirte de novo Que aí vocês conseguem mais moeda E já conseguem comprar O seu boost aí Beleza Conseguem comprar coisa de Robux Isso é muito bom Então é isso galera Muito obrigado Cada um de vocês Que assistiram o vídeo até aqui É nós Tamo junto Não esquece de clicar aí Nas telas finais Pra assistir outros vídeos É nós E até a próxima Falou